Por querer você demais É um sonho pra ficar a sós Pra correr por todo lado E só pensar em nós Pra dizer te amo Sem ter que falar E viver um ano e um ano Nem sequer passar Quase tudo maravilha Quase tudo coração Fiquei como uma ilha No meio da paixão Você fez o que sabia Até chegar o fim Não era um amor tão grande assim Por saber de tanto amar Voltei então pra mim Por não ter que magoar Achei melhor assim Pra soltar nos olhos Pra mostrar na voz Pra correr por todo lado E não voltar pra nós Pra ouvir te amo Sem ter que falar Ter amor Ter amor pra mais Não era um amor Tão grande assim Tão grande assim Tão grande assim Porque eu tô... Tão grande as seguintes Parece... Obrigado.